O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, juntos com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Jesus, não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse, Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda e Jesus disse, De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam, De César. Jesus então lhes disse, Dai, pois, a César o que é de César, E a Deus o que é de Deus. Palavra da Salvação. Glória a Vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Nossa Senhora da Paz. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, A liturgia da palavra deste vigésimo nono domingo do tempo comum, Traz uma afirmação, E é mais do que uma afirmação, Uma verdade de fé para nós, Que Deus é o único Deus. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Todos os deuses invocados, Nada mais são do que ídolos. E esta realidade, Nós podemos perceber, Tanto na primeira leitura do profeta Isaías, Quanto no evangelho de hoje. Quando, Por duas vezes, Isaías vai reafirmar, Nesta leitura, Eu sou o Senhor, E não existe outro. Não há Deus fora de mim. E no final do versículo 6, Ele vai repetir, Eu sou o Senhor, Não há outro. Isaías começa dizendo, De uma unção. Deus que unge, Ciro, Para, Como rei, Para ser um instrumento, De salvação e de libertação, Para o povo. Ora, Quem era esse tal Ciro? Era um hebreu? Era um dos reis do povo de Deus, No antigo testamento? Ciro fazia parte do povo da nova aliança? Não. Ciro, Era um imperador, Persa, Persa, Da Babilônia, Povo inimigo do povo de Deus, O império, O império, Babilônico, Foi que levou os judeus, Destruiu Jerusalém, Levou os judeus, Cativos, Para a Babilônia, 500 anos antes de Cristo, E lá eles ficaram no exílio, Por 50 anos, Até a morte, De Nabucodonosor, Então, Aquele que o sucede, Como imperador, É esse tal Ciro, E veja, Deus é capaz de, Se utilizar, Como instrumento de libertação, Um pagão, Um homem que não adorava, E não conhecia, O Deus de Israel, Mas quando Deus quer, Deus faz, E ele usa, Quem ele entender, Deus é Deus, Esses povos, Persas, Babilônicos, A gente fala disso, Parece uma coisa tão distante, Né? Mas, Do que que nós estamos falando? É do que hoje nós chamamos, O Irã, É, Irã, Deus foi capaz, De ungir o imperador, Pagão, Para ser instrumento, Para libertar o povo de volta, De volta para Jerusalém, De volta para Palestina, De volta para reconstruir, Jerusalém, É interessante, Que nem Ciro sabia, Que ele foi ungido, Por Deus, Foi como que assim, Uma, Uma unção secreta, Né? Deus o escolheu, Deus o fez, O seu eleito, Chamei-te pelo nome, Reservei-te, E não me reconheceste, Pois bem, Esta mesma grandeza, Onisciência, E autoridade de Deus, Sobre todos nós, Sobre todos os seres humanos, Sobre todos os povos, Jesus, Jesus vem reafirmar, Neste evangelho, Jesus está aqui para morrer, É menos de uma semana, Para ele dar a vida, Por nós na cruz, O clima é de tensão, É de perseguição, Jesus já anda as escondidas, Ele já está jurado de morte, Só que, Os judeus, De conluio, Com os romanos, Precisavam, Criar, Um motivo, Uma desculpa, Não é chegar lá e matar Jesus, Não, Eles tem que bolar uma farsa, Uma trama, Que juridicamente, Esteja assim, Né? Tudo certinho, Para dar ares, De que a coisa foi toda feita, Dentro da legalidade, Por isso, Eles estão ali, Tramando, Tentando daqui, Tentando dali, Um jeito de pegar Jesus, Para terem, Do que acusá-lo, Queriam, Fizeram um plano, Para apanhar Jesus, Em alguma palavra, E aí, Então, O que que eles bolaram? Bom, Vamos mandar, Dois grupos, De testemunhas, E aí, Independente, Da resposta, De Jesus, Nós teremos, Um motivo, Porque, Se ele responder, A favor, De um lado, O outro lado, Vai ter motivo, Para matá-lo, Se ele responder, A favor desse lado, O outro lado, Vai ter motivo, Então, Mandam, Dois grupos, De inimigos, Juntos, Vejam, Como até os inimigos, Se unem, Quando querem, Destruir o bem, É impressionante, Isso, E aí, Eles, Sabem, Que, O povo, Hebreu, O povo do tempo, De Jesus, O povo judeu, Se sentia oprimido, Pelo império romano, Por causa dos, Pesados impostos, Que eram cobrados, E eles não aceitavam, Pagavam na marra, Pagavam porque, Estavam sob o império, E tem que obedecer, Se não morre, Mas, Que eles faziam isso, De bom coração, Jamais, Porque, Era, Era muito pesado, Essas cobranças, Então, Eles mandam, O grupo dos judeus, Junto com os grupos, Dos funcionários, De Herodes, Que é o império romano, E aí, A pergunta é, Devemos, Ou não, Pagar o imposto, A César, Diga-nos, Jesus, E eles chegam, Com aquela lábia, Elogiando, Pura hipocrisia, Tem gente assim, Né? Elogia, Elogia, Mas por trás, Quer ver sua caveira, Assim, Era esse pessoal, Eles, Chegavam, Jesus, Mestre, Sabemos, Que és verdadeiro, Sabemos, Que de fato, Ensinas o caminho, Que maravilha, Pura hipocrisia, E falsidade, Eles queriam matar Jesus, Eles não viam a hora, De se livrar, De Jesus, E Jesus, Desmascar, Esta hipocrisia, Jesus, Vai, Chamá-los, De hipócritas, E vai dizer, Vocês vieram aqui, Me preparar, Uma armadilha, Sim, Porque se eu responder, Pago o imposto, Aí os fariseus, Os judeus, Vão ficar contra Jesus, Ah Jesus, Mas você não veio, Para nos libertar, Você não está a nosso favor, Você está, De conluio, Com o império romano, Que nos oprime, Mas, Se Jesus fala, Não pago o imposto, É injusto, Aí o império romano, Tem motivos, Para, Matá-lo, É subversivo, Está colocando, O povo, Contra o império, Então, Qualquer coisa, Que Jesus, Respondesse, Né, Era um jogo, De cartas, Marcadas, Era, Uma, Encenação, Contudo, Meus irmãos, Jesus, É o verbo eterno, Jesus, É a sabedoria, De Deus, E, Não há, Neste mundo, Não há, Nada, Nem ninguém, Que possa, Chegar, A sabedoria, De Jesus, E Jesus, Pede a moeda, A moeda, Que circulava, Né, Não tinha nota, Não tinha dinheirinho, Eram, Eram moedas, De um lado, O valor, De outro lado, A figura, A estampa, A imagem, De César, O imperador romano, E Jesus, Pergunta, O que que tem aí? Qual é a imagem, E a inscrição, De César, E a resposta, De Jesus, Dai a César, O que é de César, Mas, Dai a Deus, O que é de Deus, Aqueles homens, Então, Ficaram, Sem resposta, Porque eles esperavam, Um sim, Ou não, E Jesus, Disse sim, E sim, Jesus, Com a sua sábia resposta, Vai dizer, Sim, Responder, E corresponder, As nossas obrigações, Perante a sociedade, É justo, Contudo, Mais, Que essa justiça humana, A nossa justiça, Precisa ser, Para Deus, Porque, A Deus, O que é de Deus, Antes de sermos, Nacionais, Antes de sermos, Cidadãos, Antes de sermos, Pessoas que vivem, Em sociedade, Nós somos, Filhos de Deus, Nós somos, De Deus, Então, A Ele, A primazia, De tudo, Que nós somos, E de tudo, Que nós temos, Quando Jesus, Diz, A Deus, O que é de Deus, Aqui também, Ele vai dizer, Se em um momento, Se por um acaso, A sociedade, O Estado, As leis, Se confrontam, Com os mandamentos, Do Senhor, Qual é, A direção, Que nós devemos, Tomar, Qual é, A obediência, Que nós devemos, Dar, A Deus, E não, Aos homens, Dai a César, O que é de César, Dai a Deus, O que é de Deus, Meus irmãos, E minhas irmãs, Esta, Este evangelho, De hoje, Nos deixa claro, Esta, O senhorio, Do Senhor, Que precisa estar presente, Na nossa vida, Nós não podemos, Cultuar a Deus, Só de boca, Mas, Muitas vezes, Nós nos deixamos, Escravizar, Por regimes, Por ideologias, Ou até mesmo, Por sistemas, Que são hostis, A Deus, E ao reino de Deus, Aos mandamentos, De Deus, O senhor Jesus, Está querendo, Nos dizer aqui, Que sim, Mediante, Leis iníquas, Nós temos, O direito, De objeção, De consciência, Pela nossa fé, Pelo Deus, Que nós amamos, E nós adoramos, E nós sabemos, Que vira e mexe, Tantas, Tantas, São as situações, Que muitas vezes, Se contrapõem, Ao reinado, De Deus, Aos mandamentos, Do Senhor, Vira e mexe, Tentativa, De aprovação, De legalização, De aborto, Vira e mexe, Tentativas, De destruição, E desconstrução, Da família, Vira e mexe, Imposição, De ideologia, De gênero, E tantas outras coisas, Se fôssemos, Enumerar, É que a gente, Iria longe, Mas o cristão, Precisa, Obedecer a Deus, Mais que os homens, Antes de leis humanas, Nós temos uma lei divina, E é ela, Que nós estamos dispostos, A obedecer, E a pagar o preço, Da nossa fé, Muitas vezes, Teremos que fazer escolhas, E não são escolhas fáceis, Mas, Eis o preço, De ser cristão, Eis o preço, Da nossa fé, A César, O que é de César, A Deus, O que é de Deus, Na moeda, A imagem de um homem, Que se fazia Deus, Porque o imperador, Ele queria que todos o adorassem, Ajoelhassem diante dele, Como se ele fosse, Uma divindade, Mas antes da imagem, Numa moeda, Num dinheiro, Existe, Uma imagem, Esculpida em nós, Que é a imagem, Do Senhor, Porque a palavra, Diz, Que, Nós somos, Criados, Feitos, A imagem, A imagem, E semelhança, De Deus, Por isso, A ele, Nós pertencemos, Dele, Nós, Somos, A Deus, O que é de Deus, Que cada santa missa, Que cada eucaristia, Que cada ofertório, Motivem nós, A renovar na nossa vida, No nosso coração, Esse ato de entrega, De abandono, Nas mãos, Daquele que nos criou, Daquele que, Marcou, A sua imagem, Em nós, Aquele que, Em Jesus, No Filho Eterno, Se fez imagem, Jesus, É a imagem, Do Pai, A imagem, Do Deus invisível, Jesus se tornou, A imagem visível, E em Jesus, Unidos a Jesus, Nós participamos, Desta união, Com Deus, Glória ao Pai, Ao Filho, E ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre.